Uma campanha onde todos os eleitos e candidatos da CDU prestaram contas do trabalho realizado, apresentando-se de cara levantada perante quem os elegeu e perante as populações honrados que foram os seus primeiros e principais compromissos. O Porto sabe que os deputados da força da CDU, o PCP e o PEV têm um trabalho notável. E é por isso que estamos certos que continuarão a depositar na CDU o seu apoio. Estamos certos que não vão faltar com o seu voto. E estando também certos que novos eleitores têm olhado para este profícuo trabalho e para os compromissos que assumimos. E olhando para o trabalho que realizamos e queremos realizar, têm razão para dar pela primeira vez o seu voto à Coaligação Democrática-Unitária-CDU. Fizemos uma campanha que falou daquilo que interessa, das dificuldades, da situação do país e das propostas e soluções para resolver os problemas concretos. Falamos disto e não apenas dos supostos cenários de governação, lançados para facilitar a vida ao PS e ao PSD, para fomentar a bipolarização da vida política portuguesa e relançar, como é desejo dos grandes interesses económicos, a velha e gasta alternância sem alternativa. Essa ardilosa manobra que pretende subverter a natureza destas eleições que visam eleger 230 deputados. Iludem que são as maiorias que se formam na Assembleia da República e que muito justamente determinam os governos, que são várias as soluções possíveis. E a vida mostrou-o plenamente em 2015. Por isso, é tão importante o voto na CDU. É decisivo o seu reforço para que conte, para que pese na determinação das soluções de futuro, para combater o retrocesso e a estagnação e para garantir o regresso do país. Por isso, tão importante é mais votos e mais deputados da CDU que não são tão mais necessários quando vemos que PS, PSD, movidos por um acordo tácito, não vão mexer uma palha em nada que possa pôr em causa os grandes interesses instalados. Esses interesses que têm sugado todos os nossos recursos e meios disponíveis. Esses recursos e meios que são necessários para o desenvolvimento. Preparam-se para continuar a sugar a fatia de leão dos milhões que a propaganda anuncia como pompa e circunstância serem destinados ao país. Esses interesses que estão no pódio das fugas para os ofissores, que canalizam milhões de dividendos para o estrangeiro, em detrimento do investimento e do desenvolvimento nacional. O PSD está, vestido à pressa e em tempo de eleição, a pele de cordeiro, para de seguida mostrar a sua verdadeira natureza, como fizeram no último governo que comandaram. É vê-los, PSD e outros partidos da direita, a dissimularem as suas propostas em concreto. Não falam da sua vontade de fragilizar ainda mais a legislação laboral, de privatizar não só as empresas, como também os serviços públicos. Não falam dos seus planos para atacar o direito à saúde ou o seu objetivo de aplicar uma política fiscal ainda mais favorável aos grandes interesses, que não se vai traduzir em aumentos dos salários, mas sim em aumento dos lucros dos acionistas, nas grandes empresas e nos grandes grupos económicos. Sabem bem que se abrissem o jogo, só teriam a perder. Por isso escondem e não querem falar desse programa. Mas ele está lá e esse programa e esses objetivos de retrocesso que aspiram podem voltar a concretizar-se. E é ver PS prometendo para as calendas o que se impunha e tem recusado a fazer hoje. Sim, a CDU é a força decisiva para dar solução aos problemas dos trabalhadores e do povo, para dar força a uma política que abra a perspectiva de um país mais justo e mais desenvolvido. É o voto na CDU que decide para derrotar a direita e a política de direita e impedir que o PS e o PSD preparam pela calada. Bem podem fazer demuados, bem podem fingir discórdias, mas o que ensaiam são acordos para pela mão de um e outro dar andamento à política de direita. Bem, pode o PS dizer que quer derrotar a direita quando já anunciou que pode vir a governar lei a lei com o PSD ou quando vemos Augusto Santos Silva a propor um acordo de cavalheiros. Isto é bonito de ouvir, mas se percebe bem aos conteúdos desse acordo de cavalheiros. Para que o PS e o PSD poderem governar à vontade, não admira que se ouça dos grandes patrões, o patrão dos grandes patrões, a defender entusiasmado um acordo entre o PS e o PSD. Ele sabe bem do que fala. E eles sabem que esse acordo é uma garantia de que não haverá resposta aos problemas dos direitos dos trabalhadores, para os seus salários, para as suas condições de trabalho. O que o país precisa é de soluções, não é de arranjinhos para a estagnação e o retrocesso. O que é preciso é dar resposta aos problemas. É para isso que a convergência tem de ser construída. É com a força decisiva e o voto na CDU a 30 de janeiro que no dia seguinte às eleições se determinará a convergência necessária para a solução dos problemas. Palavras de Jerónimo de Souza a discursar.